Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas respostas Na verdade vim responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram Eu deixei aquela caixinha, box assim, perguntando o que vocês queriam ver ou o que vocês queriam saber aqui Então assim, foi muito legal porque várias respostas foram de dúvidas que vocês tiveram E várias respostas foram pedidos de vídeo Então assim, eu vou fazer tudo Hoje eu vim aqui gravar pra vocês algumas respostas e algumas coisas assim que vocês sugeriram até de vídeo Mas que dá pra mostrar muito aqui fácil num vídeo só, contar tudo pra vocês E aí depois eu vou fazendo os vídeos que vocês sugeriram ao longo do tempo Então assim, eu fiz uma seleção de várias coisas que vocês me perguntaram Ou várias coisas que vocês pediram pra eu mostrar Porque são várias coisas que eu acho que não dariam um vídeo só Mas que dá pra gente fazer e responder aqui super rapidinho nesse esquema de perguntas e respostas Na verdade não são tantas perguntas e respostas Na verdade tem algumas perguntas assim que fazem, me fazem muito E que eu respondo normalmente individualmente Mas vim aqui contar tudo e compartilhar tudo com vocês pra ficar num vídeo só Meio que um QR da minha vida, das coisas que eu gosto Tá, primeira coisa é Seus esmaltes looks makes favoritos E aí eu acho que isso aqui dá pra responder super rapidinho Na verdade não tão rapidinho assim Porque eu não sou uma pessoa muito econômica Eu falo muito, vocês falam que eu falo muito E eu falo muito, eu sei disso Look favorito Esse eu acho que é o mais difícil de todos Eu recentemente, por exemplo, comprei esse casaco Então assim, eu queria que ele fosse meu look favorito Eu tô fazendo o quê? Looks em casa? Tô arrumada aqui? Tô com o look em casa? Tô! Mas não é um look assim favorito que eu tô saindo Porque eu não tô saindo com esse look Então vou botar uma saia midi De couro Uma blusinha que eu já mostrei aqui pra vocês E de repente esse casaco, vai Eu acho que seria um look super favorito assim Porque eu amo essa terceira peça Já compartilhei aqui com vocês algumas peças favoritas Vou deixar aqui pra vocês assistirem Mais uma combinação assim de uma terceira peça com uma saia midi E uma bota de oncinha E aí, de make Eu também já compartilhei aqui com vocês Uma make que é super favorita Que eu tô amando E eu acho que é a que eu mais faço assim No meu dia a dia Eu uso muita maquiagem natural Que eu também já compartilhei aqui com vocês Mas eu também uso muito essa make favorita Que é com essa palhetinha aqui da Tarte, ó Que chama Tarte Let's Party Inclusive, eu quero muito mais palhetas da Tarte Eu tô assim, louca Querendo comprar nessas lojas importadas Palhetinha da Tarte Porque eu tô amando Então, essa make aqui é a minha favorita do momento Assim, de item de maquiagem E com esse item favorito Eu consigo fazer a minha maquiagem favorita do momento Então E esmalte favorito? Esse esmalte aqui eu também já mostrei num vídeo de favoritos Mas sempre que eu tô com ele Vocês me perguntam Que é esse aqui da Dylos A Dylos lançou essa linha aqui Que chama California Ice Cream E todos são nessa palheta assim Mais... Como é que chama? De tons pastéis, né? Então, eu tô amando Mas o que eu mais gosto é esse aqui O que eu sempre apareço aqui É esse aqui Que é o Purple Spring Ele tem esse tomzinho assim Mais... De lilás e tal E aí, perfume Eu amo esse perfume Ele é meu perfume assim Favorito De todos Assim... Eu uso outros perfumes Tenho vários perfumes Mas o que eu mais amo É o Good Girl da Carolina Herrera Eu sou apaixonada por esse perfume Eu amo o cheiro dele E eu sinto que ele é meu cheiro, sabe? Eu sinto, por exemplo O La Vie Bé da Lancome É o cheiro da minha irmã Ela usa Eu amo Mas é o cheiro dela Eu associo muitos cheiros a pessoas Então, a momentos específicos A pessoas específicas E esse aqui pra mim é o meu cheirinho É o que eu mais gosto de todos E é o que eu mais uso também Que eu me sinto mais, assim, especial Sabe? Cheirosa Vamos pra próxima coisa Que é... Eu achei bem legal essa pergunta E eu acho que esse Dá um vídeo todo Então, se vocês quiserem Vocês me mandam aqui embaixo Que eu faço Dicas de estudo, organização E como focar nos estudos Nessa pandemia É muito difícil Não vou falar aqui pra vocês Que, ai, tá sendo super fácil Eu tô estudando muito Porque não Eu tô estudando muito Porque eu preciso estudar Eu já vi várias frases, assim E eu super concordo A gente não tá trabalhando de casa só A gente tá trabalhando Estudando no momento Que o mundo tá muito louco No momento que tá tudo muito incerto Tá tudo muito louco Nossos sentimentos estão muito loucos Nossos sentimentos estão muito loucos Então eu acho que não dá pra gente Se fechar completamente E achar que a gente precisa ser 100% produtivo Ao mesmo tempo Também que eu acho Que, por exemplo, a faculdade A minha faculdade não parou Então eu preciso, sim Entregar todas as coisas Eu preciso, sim Ser produtiva nesse sentido De repente eu não tô tendo A minha capacidade 100% E tudo bem isso A minha dica pra você É tudo bem se você não for 100% produtiva Mas É muito importante E tá me ajudando muito Me organizar Estipular os meus próprios prazos Estipular o que eu quero fazer Naquele dia É muito importante pra mim Escrever num papel Escrever no meu planner Eu já mostrei aqui pra vocês Vários planners Mas esse aqui É o meu planner, assim Da vida real Do dia a dia Eu tenho um plannerzinho Que é diário E eu tenho um planner Que é o da semana Então aqui eu coloco Todas as coisas que eu quero fazer Durante essa semana Eu, por exemplo, faço faculdade Eu trabalho E eu faço cursos de inglês Então se eu não anotar Todas as coisas que eu preciso fazer Eu não vou fazer Porque eu vou esquecer de fazer Tem duas perguntas aqui Que são super parecidas Que vocês sempre me perguntam E normalmente eu respondo assim Quando vocês mandam mensagem e tal Mas, enfim, vou deixar aqui Fala qual é o seu trabalho Eu fiquei curiosa para saber Quando assistir seus vlogs Na quarentena Eu tenho gravado vários vlogs E tenho mostrado pra vocês Que eu tenho trabalhado de casa Eu trabalho com marketing Mais especificamente com social media Que são as redes sociais, né Nesse universo que a gente está aqui E eu faço faculdade de jornalismo Se você está chegando Caindo de paraquedas nesse vídeo Eu faço faculdade de jornalismo Comunicação social E se Deus quiser Eu me formo esse ano Então, assim Tem tudo para se formar esse ano Tem até uma outra pergunta Que é relacionada sobre isso Mas eu trabalho com marketing Eu trabalho mais especificamente Com entretenimento Que é uma parte que eu amo Eu adoro Muita coisa do que eu faço aqui também No YouTube É relacionada a isso É relacionada principalmente Com rede social Então é um universo Que eu gosto muito Que eu amo E eu sou estagiária Eu estou na faculdade Próxima pergunta Que é super parecida com isso Que é Quais seus planos Após a faculdade E profissão Então Eu pretendo continuar Nessa profissão De marketing E de comunicação Eu acho que sim Eu me encontrei muito No âmbito da comunicação Num todo, sabe Agora, planos Após a faculdade Eu não pretendo parar de estudar Eu acho que assim Depois que acabar a faculdade Eu vou estar um pouco Ah, não quero estudar agora Assim, direto Mas sei lá Eu pretendo Depois de uns seis meses Já fazer alguma coisa Seja uma pós Um MBA Enfim, alguma coisa assim Eu realmente não quero parar de estudar Porque eu gosto muito de estudar E eu estou sempre fazendo cursinhos Sempre fazendo coisas assim Para agregar Porque eu acho que a faculdade Sozinha Não dá tanta Todas as bases Do que eu quero saber Do que eu quero estudar Então eu quero fazer Só que ao mesmo tempo Por exemplo A minha faculdade Permite que você fique Dois anos a mais E se forme também Em publicidade Então assim É uma coisa um pouco tentadora Para mim Porque eu gosto muito Do campo da publicidade Então Isso é uma possibilidade também Em relação ao canal Enquanto vocês estiverem aí Eu vou estar aqui Porque eu amo o que eu faço Eu amo estar aqui com vocês Então é isso Sua leitura nessa quarentena Gente Vou decepcionar vocês Com essa pergunta Não está tendo leitura Na quarentena Assim É uma coisa que eu achei Que eu fosse super fazer Na quarentena Comprei vários livros No Kindle Deixei vários livros lá E eu não li Nenhum livro Foi uma coisa assim Que está me deixando na vés Nessa quarentena É o fato de que eu estava Lendo muito Estava lendo muito Eu compartilhei aqui Livros com vocês favoritos Eu estava lendo Sei lá Cinco, quatro livros por mês O que é muito para mim Pode ser que para você Que leia muito Não seja Mas assim Para mim é muito Porque eu vim de uma época Que eu lia muito Eu parei de ler E aí eu estava Há uns meses atrás Lendo muito Veio isolamento social E eu não estou lendo nada Eu acho que a vida É sempre um pratinho Assim de equilíbrio Que sempre tem um lado Que você deixa Desejar um pouco mais Então por exemplo Teve várias épocas Que aqui o canal Ficou um pouco mais parado Porque eu não estava Conseguindo me dedicar tanto Só que ultimamente Eu tenho me dedicado Muito aqui no canal Então tem algumas outras coisas Como por exemplo Ler livro que estão Um pouquinho prejudicadas Mas tem um pouco Também da parte Que é porque Eu estava lendo livro No momento que eu estava Indo para o trabalho Eu saia aqui de casa Pegava três transportes E nesses três transportes Eu ia lendo um livro Então assim Sei lá Acabava um livro Em uma semana e pouca Sabe? Porque eu tinha esse Bastante tempo para ler Ultimamente eu não tenho Esse tempo Porque nessas duas horas Eu estou aproveitando Para estudar Aproveitando para ler Um livro de TCC E a última pergunta Que eu selecionei É como eu dito As minhas fotos Eu selecionei Essa pergunta Porque eu acho Que não vale um vídeo Todo para ela Porque é muito rapidinho Que eu tenho feito Eu tenho usado Só um aplicativo E eu tenho variado Entre dois filtros Que tem nesse aplicativo O aplicativo em si É de graça E esses filtros Que eu estou usando Também são de graça Então fica a dica aí O aplicativo chama Teza É daquela Eu não sei se eu posso Chamar ela de blogger Instagrammer Enfim Ela é criadora de conteúdos Nas redes sociais também Eu amo o trabalho dela E ela tem esse aplicativo Ó Você pode subir a sua foto aqui Né? Normal Como vários aplicativos Eu subo a minha foto aqui Você clica duas vezes A foto vai abrir E aí tem um filtro Que chama Fresh Um filtro que chama Vintage Um filtro que chama Mood E um filtro que chama INSPR São os filtros que são de graça Depois tem vários filtros Bem bonitos também Mas que você tem que pagar Tem esse filtro aqui Que chama Vintage E o Mood São os que eu mais uso Assim de todos Principalmente o Vintage E aí eu vou lá normalmente E só aumenta um pouquinho Diminua um pouquinho De acordo com o que eu quero Tem também aqui Várias outras coisinhas Que você pode ir mexendo Aí às vezes eu mexo Um pouquinho na exposição Um pouquinho nas sombras Um pouquinho no Grams Eu quero que a foto Fique um pouquinho mais granulada Mas assim De modo geral Pra ser bem sincera com vocês Na maioria das vezes Eu uso só o Vintage E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado de todas as perguntas Respondi várias coisas aqui Que vocês estavam me perguntando Há muito tempo Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos assim Me conta aqui embaixo também Que eu quero muito saber E a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá E até lá Tchau.